Olá a todos, sejam bem-vindos ao seu programa Em Busca do Amor. Todos os objetivos da nossa vida nós procuramos planear, projetar e poder tomar decisões passo a passo. E tudo aquilo que a pessoa decide empreender, realizar, ela sabe que vai custar um preço, seja o estudo, a faculdade, a conquista profissional, a conquista dos sonhos materiais, como também a pessoa projeta muitas das vezes uma viagem dos sonhos, a pessoa projeta um lazer, ela projeta algo para poder manter um bem-estar na sua saúde. E quando diz respeito à vida sentimental, à vida amorosa, parece que de uma certa forma as pessoas, elas esperam pela sorte, como se isso não fosse preciso projetar, planear e aí acabam vindo as decepções. Porque não existe nenhum relacionamento que não hajam desafios, que não haja luta, que não haja situações a serem resolvidas. E aí parece que as pessoas se decepcionam. Por quê? Porque as pessoas parecem que esperam que elas encontrem, como nos filmes se vê, como nas novelas se vê, o grande amor da sua vida, aquela pessoa perfeita, aquela pessoa que vai todos os dias ser muito romântica, enfim. E quando na realidade a vida conjugal, a vida familiar, tem sim tudo aquilo que vai nos proporcionar alegrias, mas tem os desafios, tem as adversidades da vida, tem o corre-corre que impede o casal de ter tempo um para o outro. E é aí que surgem problemas onde não precisava ter problemas se tivesse havido um planeamento, se a pessoa estivesse consciente dos desafios e sobretudo de como resolver esses desafios. E é justamente aí que entra a escola do amor inteligente, que é a terapia do amor, que acontece toda quinta-feira em vários pontos do país. Aqui em Lisboa eu estou no Templo Maior, onde você vê agora essas imagens. Eu vou colocar resultados daquilo que tem sido possível através desse trabalho. Vou colocar de um casal que praticamente teve o seu lar destruído devido aos vícios. Em instantes eu volto. O meu pai era muito, muito alcoólatra e muito mauzinho com a bebida. Na minha criação, desde que me conheço, foi sempre uma vida muito complicada derivada do problema de álcool. A gente não tínhamos paz, a gente não tínhamos um amor de pai, a gente não tínhamos, portanto, sossego. O meu pai era um homem que esfaqueava uma pessoa qualquer, quando tratasse mal, se chegou a esfaquear a minha mãe. Ele até assinou a nossa casa. A gente ficámos sem nada, a gente ficámos só com a roupa tínhamos no corpo. Eu, a minha mãe e meus irmãos. E, portanto, a gente fomos obrigados a arranjar uma casa para nós vivermos. Mas ele depois foi para a prisão. Ele teve preso muito tempo. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar na construção civil, onde era muito pesado, era no vinho, porque já eu queria, portanto, eu fui ser menino otimista. Já que não fui estudar, fui trabalhar para ajudar a minha mãe e meus irmãos. Eu, praticamente, é que fui o homem da casa. Muito trabalho, sem descanso, era no vinho e pelos e tal. Aquilo começou, os ossos começaram, portanto, a ter esse problema, né? E foi aí que, pronto, tive muitos anos, muitos anos mesmo, com, até à volta de 15 anos sem dormir uma noite de seguida. Dormia, ou dormia no chão, no sofá não podia estar, havia dias que não conseguia conduzir, havia dias que não podia subir um passeio, derivado ao problema de coluna que eu tinha. Eu, quando comecei a descobrir que o álcool me dormia, portanto, ficava durmente, tinha que ter sempre uma garrafa de vinho ao pé de vinho para trabalhar. Andava sempre, cheguei a andar um mês bêbado. Eu cheguei a beber uma garrafa de whisky numa noite. E fumava, porque também, além de ter o vício do álcool, também tinha o vício de fumar. Cheguei a fumar droga e por aí fora, mas pronto, mas isso foi muito pouco. Mas agora, tanto fumar, fomei 20 anos. A família dele era conhecida por muitos desacatos, pronto. Quando eu o conheci e começámos a namorar mais, eu com pena dele, por assim dizer, pronto, a minha mãe não queria, o meu pai não queria, porque o pai dele era assim, eles tinham medo dele, pronto, se tornar como o meu pai, pronto, mas eu segui em frente, pronto. E assim, como tivemos ainda aí uns aninhos que ele teve estável, depois começou também na bebida. Eu casei-me com o meu marido com 17 anos. Tive o meu primeiro filho com 17 anos. E aí tudo bem, eu sempre, eu calmo, calníssimo, uma vida estável, trabalhador. Passados uns aninhos, as coisas começaram a complicar-se, pronto. No meu segundo filho, eu estava, a primeira noite que o meu marido ficou fora de casa, estava eu já no final do tempo de gravidez do meu filho. Eu naquela noite passei mal, porque naquela altura nós não tínhamos telefones como é hoje, eu estava desesperada, sem saber o que lhe tinha acontecido, porque ele disse, eu vou tomar um café e não demoro. Ele passou a noite inteira, só voltou no outro dia de manhã. Procurei o que é que estava a passar, porque é que ele tinha feito aquilo. Ah, tive com os amigos e conversa aqui, conversa ali, e assim passou o tempo. Mas não foi só aquela noite, a partir daí, começou muitas noites. Foi noite sem fim, os fins de semana dele eram sempre fora, bêbado, e pronto, mesmo alcoolizado. Ele não tinha um dia que ele não viesse alcoolizado para casa. É assim, eu agredida fisicamente nunca fui, mas verbalmente, sim. Chegou-me a dizer que estava em boatos, com outras mulheres, ele confessava mesmo isto. E eu ficava mal. E foi aí que eu várias vezes pensei no suicídio. Estava-me a sentir rejeitada, porque nós estávamos, éramos felizes. De repente, ele começou-me a trocar por outras mulheres, eu sentia-me frustrada, sentia-me triste, sentia-me magoada. A vida para mim já não fazia sentido. Só que na hora que eu ia para fazer aquilo, eu lembrava-me dos meus filhos, porque ele também não dava a atenção que os nossos filhos precisavam. Os meus filhos, praticamente, em pequenos bebés, nunca tiveram o colo do pai, nunca tiveram a atenção que uma criança necessita. Pronto, eu naquela altura, eu era a mãe e o pai. Ele só era pai para quê? Para trazer o salário para casa, a comida para casa. Havia dias, pronto, que eu jurava, que não ia fazer mais, que não bebia mais, eu não fizia mais aquilo, não ia mais para aqui, não ia mais para lá. Mas a jura era por poucos dias. Então ela sofria. Claro que, qual é a mulher que vai aguentar um homem assim? Eu, um dia, chegou-me a casa e disse, olha, fui convidado para ir a uma igreja. E eu disse, faz a uma igreja? Porque é assim, eu sou muito sincera, eu nunca acreditei naquilo que ele acreditava. Ele chegou a ir lá para a Fátima, eu ia com ele, mas aquilo a mim, eu ia para passear. Pronto, eu nunca acreditei em nada dessas coisas. Pronto, ele então disse-me que ia à igreja, a uma igreja, que a prima lhe tinha convidado. E eu disse, uma igreja? Sim, ali no Barré, então vai. Só que o passado dos dias, eu comecei a ver uma mudança nele. Nesse dia ele chegou, muito feliz, que já não tinha dores na coluna. Eu disse, estás a gozar, estás a brincar. Vou-te dizer, eu corri à igreja e não tenho dores na coluna. E eu disse, estás a brincar comigo. Mas, gente, vamos ver. Ele foi passando os dias e eu a ver que ele realmente estava melhor. Deixou de beber, aquilo passou uma semana, duas semanas, as noites acabaram. E ele sempre a convidar-me. E um dia ele convidou-me e eu disse, então vai, hoje eu vou ver a tua igreja onde tu andas. E fui. E fiquei. Mas no dia que eu lá cheguei, na igreja, parecia um velhinho. Estava tudo encurvado. Pronto, o pastor fez a oração e tal, tal. Quem tem problemas de coluna e não sei quantos, vai lá à frente. Eu fui. A oração parou. Quem tinha problemas com o bolso, levantava o braço, quase que o braço saía. Ai, muito levinho. Depois o pastor falou, você aí, quer que você tenha problemas de coluna. Então, mas problemas de coluna, não é, não podia fazer peso, eu quase que não podia comigo. Então, vem aqui fazer, eu agarrei uma coluna, pontei aquilo ao ar e disse, então você, eu não podia correr, não podia fazer. Não podia. Então, corra lá, corre abaixo e acima na igreja. Eu disse, opá, eu estou novo. E foi a partir daí que entreguei-me também de alma e coração e de corpo e alma e espírito a Jesus. E foi um grande testemunho para os meus irmãos, para a minha família, foi um grande testemunho, porque eles sabiam que eu sofria da coluna. A gente tem tido muitas vitórias na nossa vida, no nosso casamento, porque sempre fomos unidos a partir daí, sempre amigos, não sabemos o que é uma discussão. Então, é claro que a gente, qualquer casal tem um diálogo assim, mas é uma coisa saudável, uma coisa que se compreendemos, é bonita, é uma coisa linda. Fica ali, podemos ter coisa, mas fica por ali, não há mais. Em minutos ou em segundos, aqui não há hipótese. Hoje sei que ela é feliz comigo, mas eu sei que ela não era feliz. Pronto, naquelas situações é um bocado complicado. Qual é o casal que aguenta? Qual é a mulher que aguenta? Um homem como era? Ninguém. Somos felizes. O Sr. José e a Dona Adelaide é um exemplo muito claro daquilo que tem acontecido em muitos relacionamentos. Decisões inconsequentes que depois tornam um problema permanente e, por vezes, esse problema não se resolve. Pelo contrário, ele leva a separação, o divórcio e as consequências, tanto na vida do casal como também na vida dos filhos. É por isso que nós temos feito este trabalho da terapia do amor e eu quero colocar-me à disposição de todos vocês que querem encontrar um apoio para poder curar o seu interior das decepções, das desilusões. Porque, às vezes, o histórico da sua vida sentimental amorosa fez com que você se tornasse, até sem se aperceber, uma pessoa insegura, uma pessoa desconfiada, uma pessoa que tem medo de tentar novamente, você já não acredita na felicidade. E tanto a pessoa que quer refazer a sua vida sentimental, como a pessoa que quer estar bem dentro de um relacionamento, ela não pode estar subjugada a sentimentos ou a problemas do cotidiano. Ela tem que estar bem, porque quando a pessoa está bem, então ela está apta a poder fazer a outra feliz, a estar bem num relacionamento. É uma máxima que não tem como você amar sem se amar. Não tem como você transmitir bem-estar se você não traz dentro de si este bem-estar. E Deus, ele tem transformado o interior das pessoas que fazem parte da terapia do amor. Toda quinta-feira nós temos trazido temas em palestras muito especiais que têm levado as pessoas a encontrar uma direção. Então, sabe, existem decisões simples, existem formas de encarar os problemas que fazem com que a pessoa supere aquilo que poderia causar uma destruição total na sua vida. E nesta quinta-feira, às oito horas da noite, às três da tarde ou às dez da manhã, no nosso Templo Maior, eu estarei lhe aguardando. Na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, ali perto do Metro de Schelas. Nós vamos acompanhar agora um dos momentos de uma dessas palestras que nós temos vindo a realizar e já já eu volto. Vamos falar hoje sobre o amor consciente versus amor imaturo. Então, você veja que há o amor em ambos os casos. Só que quando o amor é imaturo, mesmo ele tendo tudo para dar certo, ele vai dar errado. Eu quero começar lendo um texto muito conhecido que diz assim, o amor é sofredor. Esse é o amor consciente, que tudo sofre. É benigno, que faz o bem. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se enzoberbece. Não se pota com indecência. Não busque os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Deixa assim, por favor. Então, se esse é o amor consciente, o amor inconsciente, o amor imaturo, poderíamos dizer que não suporta sofrer. Ele não está focado em apenas fazer o bem, mas para se beneficiar, muitas das vezes, a pessoa faz o mal. O amor, ele não é invejoso. Quer dizer, ele tem o prazer na felicidade do outro. Já o amor imaturo, muitas das vezes, só quer que as coisas sejam do seu jeito. O amor não trata com leviandade. Quer dizer, é honesto, é verdadeiro, é puro. Ele não se enzoberbece. Quer dizer, é humilde. Ele se submete. Não se pota com indecência. Quer dizer, ele é moderado. Ele é decente. O imaturo, ele é indecente. O amor, ele não busca os seus interesses. Mas ele busca o interesse de quem a pessoa ama. Ele não se irrita. Quer dizer, ele tem paciência. Quando a pessoa se irrita, quando a pessoa, ela se ciumenta, quando a pessoa, ela vive suspeitando do mal, é porque há uma imaturidade, uma insegurança. É porque, quer dizer, não há maturidade. E é por isso que, às vezes, mesmo tendo tudo para dar certo, vai dar errado. Hoje nós iniciamos o programa falando sobre projetar, planear o amor. E isso é muito importante. Desde do namoro, projetar o futuro. Aliás, todos gostam de estar seguros. E até mesmo aquilo que se descobre da pessoa, já dá para você perceber o que será o futuro ao lado dela. Principalmente a nível do caráter, a nível dos objetivos que a pessoa tem para o futuro. Você vai ver se é uma pessoa compatível ou não. Você expõe a sua parte e ela vai poder perceber também se a vida dela será ideal ao seu lado. Porque quando duas pessoas se juntam, não é a junção apenas de dois corpos, mas sim é a junção de objetivos, de sonhos, de projetos. Por mais que existem as individualidades, mas os objetivos, eles têm que caminhar juntos. Ainda que a mulher ou o homem abra mão do seu próprio objetivo para dar prioridade ao da outra pessoa, mas isso tem que ser tudo projetado e planeado. Existem decisões maiores, por exemplo, dentro do casamento, quando virão os filhos, quando se compra uma casa, se muda de profissão ou de cidade. Coisas que terão que ser vistas antes e a longo prazo, justamente para que você depois não se depare com situações que, estando naquela situação, você já não vai conseguir resolver. E nós temos visto que problemas emocionais, problemas profissionais são coisas que interferem diretamente na vida do casal. Até mesmo questões familiares, porque muitas das vezes a pessoa entra num relacionamento onde já existe um filho de um relacionamento que não deu certo e ela está se juntando com aquela pessoa que é pai ou que é mãe e ela pode ser perfeitamente feliz, mas tudo tem que ser falado, tudo tem que ser acordado, tudo tem que ser decidido. E além desse entendimento para se projetar, é necessário ter o bem-estar e a força emocional para poder vencer essas barreiras, esses problemas que existem na vida a dois, para que se construa um relacionamento forte e um relacionamento duradouro. É isso que as pessoas têm aprendido na terapia do amor. Quinta-feira agora, nós estaremos lhe aguardando. Dez da manhã, três da tarde ou oito horas da noite. Eu, pessoalmente, juntamente com a minha esposa, nos três horários, tenho estado toda quinta-feira, dando uma palestra muito especial que certamente vai lhe ajudar. independentemente de quais sejam a gravidade dos seus problemas, eu lhe aguardo nesta quinta-feira porque Deus vai transformar a sua vida. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, aí perto do Metro de Schelas, você é o nosso convidado especial. Caso queira entrar em contato comigo, está aí o nosso WhatsApp, 910-369-122. Se você ainda não curtiu a nossa rede social, tanto no Facebook como no Instagram, você pode fazê-lo, Terapia do Amor Portugal. Curta a nossa página e você estará a par de todo o trabalho que temos desenvolvido. Tá bom? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto